Primeiramente, eu gostaria de fazer aqui uma justiça perante tantas injustiças que estão sendo produzidas e faladas aqui contra a lei do saneamento básico que foi aprovada ontem pelo Senado. O Brasil tem mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água, limpa, sem acesso à água, e tem 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto. Esse foi o legado dos governos que nunca se importaram com as populações mais pobres, as populações de rincões distantes, municípios do Nordeste que sempre foram, na verdade, abusados pela indústria da seca. Então eu quero parabenizar a Câmara por ter aprovado e o Senado por ter aprovado e a iniciativa do governo federal, que é cuidar da população. Inclusive, o ministro Rogério Marinho esteve presente no Nordeste, em municípios também, lançando um programa de dessalinização. Aliás, não só lançando o programa, como já levando a água doce. É o programa Água Doce, e isso já está sendo disseminado pelo Nordeste, pessoas que nunca tiveram acesso à água e agora têm. Então, parabéns ao governo federal e também a esse congresso que votou essa lei e vai ajudar que as pessoas mais simples tenham direito à água limpa, água doce, água boa. E também ao esgoto. Legenda por Sônia Ruberti